Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de quarta-feira aqui, manhã ou tarde, ou noite, ou madrugada, não sei que hora que estão vendo esse vídeo, eu sempre falo isso porque não sei a hora que vocês estão vendo mesmo aqui, né? Para mais um vídeo aqui no YouTube. Antes de começar o vídeo, assunto bem importante hoje, que as máscaras dos grandes influencers aí do Brasil estão com a influencer que eu nem conheço, nunca ouvi falar, mas enfim, tá? Antes do vídeo aí, deixa o teu like aí, que é muito importante, like e comenta aqui abaixo, enche de comentários educados, obviamente, tá? Porque eu estou sendo educado e vou ser educado com todo mundo aqui, tá? Para dar aquele engajamento para o canal, aquelas coisas aí que você sabe, tá? E se tu gostar do canal aqui, fica por aqui, te inscreve já no canal. Mas os likes e os comentários são muito importantes aí, tá? Apesar de ter gente que desativa o comentário, não é o meu caso aqui, eu deixo as pessoas comentarem. Pessoal, vamos dar uma analisada numa matéria aqui e depois a gente vai ver alguns vídeos. Deixa eu colocar essa matéria da Globo aqui. Olha só isso aqui, ó. É uma matéria que eu tinha me pedido para ler aqui sobre apostas, né? E eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio aqui, ó, tal do jogo do tigrinho, tá? Eu acho que as pessoas conhecem, mas eu nunca tinha ouvido falar. Jogo do tigrinho, tendo a operação que prendeu influenciadores digitais no Pará. Prisões envolvem influenciadores digitais que utilizavam as redes sociais para divulgar os jogos de azar. Alguns compraram casas de luxo em condomínios de Belém e veículos importados, segundo a polícia. São esses aqui, ó, tá? Eu nunca tinha, não conheço nenhum desses aqui, tá? Mas vocês não repararam que de uns tempos para cá começaram a surgir vários novos ricos que vocês nunca viram rosto antes? Tipo, nunca, nunca, assim, apareceram do nada, assim, os caras do nada começaram a aparecer, bum! Começaram a fazer luxo de ostentação, mansão e carro e tal, pois é, né? As pessoas que a gente nunca viu na vida. A operação virou assunto nacional nessa segunda-feira, prendeu sete pessoas no Pará e uma em Pernambuco. A investigação tem como alvo uma organização criminosa envolvida em jogos de azar da internet, conhecido como o jogo do tigrinho. Segundo as investigações, os influenciadores ganhavam dinheiro para incentivar os seguidores e fazerem apostas em plataformas de jogos de azar ilegais no Brasil. Alguns compraram casas de luxo em condomínios de Belém e veículos importados, segundo a polícia. Sempre lembrando que eu recebi e-mail para divulgar cassino online. Vocês lembram disso? Eu mostrei em live. Até eu vou tentar achar esse e-mail, que eu tenho ele ainda, e eu vou mostrar em live. Para as pessoas verem isso ao vivo mesmo, ofereceram para tentar comprar, me comprar, mesmo que eu seja um influenciadorzinho de meia pataca, desse tamanhinho, assim, nada, 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 né? Mandaram e-mail para mim, né? E as pessoas, tem pessoas, pessoal, que se vendem, assim, por ninharia, por audiência, por poder, né? E também para o dinheiro, o que não é o meu caso, porque eu poderia ter aceito, tem vários aí que chutaram esse pessoal ainda aqui. Olha, imagina só, o cara está falando da palavra aqui, e aí eu começo a divulgar jogos de azar cassino online aqui, ó, aqui para eles, tá? Aqui, seguindo aqui, ó, os influenciadores presos tinham milhares de seguidores nas redes sociais, tem, né? Segundo o delegado Daniel Castro, eles ganhavam dinheiro para incentivar os seguidores a fazerem apostas em plataformas de jogos de azar, ou seja, roubarem, tá? Roubarem, então, estavam roubando as pessoas, tá? A cada 100 aliciados, cada influenciador recebia mil, cara, é muito sujo, cara, e os caras com mansões, imagina quanta gente que não caiu nisso aqui, mano? Imagina só quanta gente, ali, ó, no momento que cumprimos um desses mandados, chegou a notificação de Pix 20 e 30 mil para um álbum, imagina 30 mil de Pix para um álbum, ou seja, um simples movimentar foram 50 mil que entraram nessa segunda-feira, cara, é bizarro aqui, ó, ali, ó, e olha só com quem, que que são envolvidos aqui, ó, prisões em casa de prostituição e condomínios de luxo, cara, olha aqui, ó, é muita grana que entra, imagina só aqui, ó, a, a, olha só o tipo aqui, né, olha só os influenciadores ali, ó, as pessoas que ninguém nunca viu, né, preso também aqui, presa, 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 tá? E eu vou mostrar aqui, ó, olha só aqui, ó, as pessoas olham isso aqui, elas ficam, nossa, eles são ricos, são poderosos e não sei o que, né, e aí eu vou lá, eu vou, 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 vou comprar o, vou, vou jogar ali, porque certamente é honesto, né, agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, deixa eu tirar essa matéria ali, tá, e eu vou compartilhar aqui uma matéria da Globo, matéria da Globo, eu acho engraçado a Globo atacar o, a, os, como é que é, os, o, os cassinos online, né, mas o Big Brother é patrocinado por uma dessas bits aí, né, uma dessas, a cassino online também, né, é complicado, cara, né, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui. Detalhe, eu vou ter que ir pausando aqui, pessoal, porque você sabe, né, Globo, direitos autorais e coisa e tal, mostram com exclusividade uma investigação realizada em São Paulo sobre o jogo do aviãozinho. Uma única plataforma digital teve mais de 100 milhões de reais bloqueados pela justiça e a polícia reuniu indícios de que apostadores não recebiam os prêmios. Tudo começou como uma brincadeira, né, eu entrei em depressão, eu tive crise de pânico, de ansiedade. Antes do vício, parecia algo divertido e vantajoso. Eu falei, bom, existe uma chance ali de eu ganhar, tá, precisando fazer um dinheirinho a mais. Uma descoberta proporcionada por um influenciador digital. Figuras renomadas começaram a fazer propaganda e, através disso, eu falei, ah, vou tentar, né. Vou aproveitar esse móvel aqui pra mostrar esse jogo da Blaze, que é o Crash. O Crash, conhecido como o jogo do aviãozinho, é um dos principais da plataforma Blaze. Assim que o avião começa a voar, o valor da premiação vai aumentando. O apostador tem que decidir a hora de parar o voo. Se antes surgir a palavra Crash, a aposta está perdida. Vou jogar o Crash com vocês, que é o meu preferido. Pra fazer a divulgação, a Blaze contrata celebridades com milhões de seguidores. Pseudo-celebridades, né, eu nunca ouvi falar isso aí, né. E o roteiro sempre começa com um convite. Dá pra fazer uma grana muito rápido. Mas com ressalvas. É um jogo para maiores de 18 anos. Tem que jogar com consciência, porque você pode ganhar e você também pode perder. E o final, sempre feliz. Aí, ó, custei 500 e ganhei 1110. E aí, essa geração de jovens aí que seguem esses pseudo-intelectuais aí, cai, né. Ó, tem que apostar 500, tem que apostar 1000. Aí o pessoal vai lá e pega, ganha lá e aposta nisso aí, né. E perde tudo, né. Calma que eu tô só começando. Deixa eu ver aqui. Chegou a atrapada. Um dos influenciadores que divulgam o jogo do aviãozinho, Luan Kovarik, conhecido como John Vlogs, chegou a fazer uma publicação para rebater comentários que surgiram nas redes sociais de que ele seria sócio da Blaze. Não sou dono da Blaze, p***. Não sou quem dera se eu fosse. Mas ganho muito dinheiro com a Blaze. A credibilidade veio depois que a minha empresa entrou. Todo mundo tinha medo, não sei o quê. Entrou os influencers, entrou as galera f***. Todos os cassinos lucrou com isso. É incrível, né. A gente vê todos esses jovens falando tudo errado hoje, né. Tudo com o português, tudo cheio de erro, né. E aí a gente consegue compreender hoje, né. Por que que isso acontece. A gente fuma, a gente não sei o quê. É complicado. O jogo do aviãozinho, assim como outros oferecidos pela Blaze, são ilegais no Brasil. As punições para a prática podem atingir empresas, apostadores e quem faz a divulgação. Então o jogo de azar é uma contravenção penal e o influenciador que faz essa propaganda, ele é mecanismo essencial para isso. A Blaze é uma empresa conhecida como Bet, como muitas outras no mercado do esporte. É uma atividade permitida no Brasil. Você pode apostar em times e jogadores e sabe o quanto vai ganhar se acertar o palpite. É a chamada cota fixa. O problema é que no site da Blaze existe uma outra área chamada cassino. Ali estão os jogos ilegais que iludem as vítimas com possibilidades de ganhos apenas na base da sorte. Apenas na base da sorte, como vive a maioria dos jovens hoje aí, né? Que triste. E podem causar prejuízos enormes. Buscando essa desculpa do jogo de cota fixa, dessa modalidade esportiva, acabam explorando outras modalidades, como o cassino, o jogo do aviãozinho, que são exclusivamente jogos de azar e não previstas na liberação. E aí segue a matéria. É uma matéria bem longa, tá, pessoal? Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui em outros vídeos, tá? E pra gente entender quem são os influenciadores. Olha só esse aqui, ó. Que ele comentou até o tal do John Vlogs. Nem sei quem é isso aqui, cara. Vamos ver. Esses influenciadores, famosos, atleta, não atleta, toda essa galera que fica aí divulgando. Tudo quer fugir. Ah, que eu sou perfeitinho, que não sei o quê, que eu sou... Não sabia. Para, mano. Para, pelo amor de Deus. Tá pingando bem. Tá pagando. É publicidade. E cassino sempre, gente. Vai pagar muito pro influenciador. Que loucura é essa? Mano, é incrível uma hipocrisia essa matéria. Pois o maior, isso mesmo, o maior programa dos caras, o maior lucro do ano pra essa emissora é patrocinado por uma casa de apostas. E é incrível como eles estão denigrindo a imagem de casa de apostas, onde cassino é cassino. Sempre vence. É, o que não deixa de mostrar que ele também tá errado, né? Ele tá divulgando o cassino, né? Mas ele falou uma coisa que tá certa, que a Globo tá criticando os cassinos online e o Big Brother é patrocinado por um cassino online, né? É muita hipocrisia mesmo, se for ver, né? Deixa eu voltar ali. Dá pra você ganhar, dá pra você perder. E, Fé, não tem um vídeo meu na internet falando que é uma renda extra. Eu vivo isso aqui em Vegas, gosto de apostar, sou um apostador nato. Mas, eu tenho uma coisa pra dizer. E não tem essa parada, não. Essa galera quer pagar de santinho, tudo mais. Gente, na Blaze, eu sou um influencer como todos esses outros que vocês vêm. Os caras da Blaze me pagam, eu faço meus serviços. Stories, live, post no feed, o que seja. Eu tenho meu valor por isso. É complicado, né? E aí, é tipo, tá todo mundo mais sujo que pau de galinheiro, né? Vou ver esse outro aqui. Aqui, muita gente ficou, ó. Nossa. Agora o pessoal tá fugindo. Você vai pular porque eu tô dizendo a você não, tá? Então, você também aprende uma coisa. Você joga porque você quer, tá? E tirando dele da reta, né? É complicado. Ah, o que você quer? Ah, me conheciou. Não, ninguém... Se você... Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. Entendeu? Sabe o que eu acho maravilhoso disso? Primeiro, que a cara dele nem treme. Né? É ser mau caráter mesmo. Né? Assim, na minha opinião. Porque, assim, cara, a denominação do seu trabalho é ser influenciador. Você e mais uma caralhada de gente por aí, tá? Ai, porque é comediante, porque é... Não. É influenciador. O teu salário, ele vem de você influenciar as pessoas. E aí, você me faz um vídeo falando que as pessoas fazem as coisas porque elas querem. Não porque elas estão sendo influenciadas por você. Assim, gente, eu tô usando ele de exemplo, mas um monte de gente aí fala... Pensa igual ele. Fala a mesma coisa. É... E assim... Eu acho que já passou da hora do brasileiro parar de deixar pessoas famosas que não deveriam ser famosas. O cara, ele tá, literalmente, falando pros seguidores dele que ele vende um produto que ele não usa. Ele falou no final do vídeo. Eu faço propaganda pro produto, mas eu não jogo. Como que vocês levam a sério uma coisa dessa? Uma pessoa dessa? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Tem tanta gente por aí que tem talento, sabe? Que deveria ter os números que esse pessoal tem. Mas não tem. E eu não sei. Parece que vocês gostam de ser feitos de trouxa. Isso é seríssimo, gente. É seríssimo. Como que vocês confiam numa pessoa dessa? O serviço dele é influenciar as pessoas. Ele vende produto, ele faz propaganda de produto, ele ganha por isso. Imagina o quanto de porcaria que esse pessoal não vende. Que eles não testam, eles não usam, eles não sabem de onde vêm. Sabe? Tá na hora de vocês acordarem. Influência... É como a moça disse ali, né? Eu concordo plenamente com ela. Não conheço essa moça, mas ela disse exatamente o que eu penso. Influenciador burro, ele vai tornar os influenciados como? O que é que vocês acham, né? Então vê toda uma geração aí que não pensa por que vocês acham. Porque tem influenciador aí que ou é burro ou se faz de burro, tá? Agora a gente vai ver o menino espertinho. Aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Descobrir que a Blaze comete fraude e rouba dinheiro das pessoas, eu vou ser o primeiro a cancelar o contrato e... E virei aqui pra avisar pra todo mundo que isso é golpe. Mas... É muito papagaio, né? Cara, esse cara aqui é uma comédia. Pois é. Acredite, eu também tenho edição. Se você não tem cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você pra alguma coisa. Se eu disser, pule do penhasco, você vai pular porque eu tô dizendo a você? Não, tá? Agora a gente fala de um jogo online que promete ganhos fabulosos. Ah, aqui é a reprise da matéria do Fantástico aqui, né? O rapaz ali falando novamente, né? E era isso. Um menino espertinho, né? Eles nunca veem o outro lado, né? A culpa nunca é deles. Vamos dar uma olhada nessa moça aqui, ó. E ver o que vocês acham aqui, ó. Porque é o seguinte, a gente tem que analisar as pessoas que elas realmente confiam em outras. Por isso que eu digo que eu tenho extrema responsabilidade em todas as coisas que eu falo aqui pras pessoas. Porque eu tô atingindo muitas pessoas. E isso é que eu não sou grande coisa aqui, tá? Olha só o que aconteceu aqui. O dia todo, deitado, mexendo no celular. O dia todo. Meu marido chegava, às vezes nem jota no dia, porra. O dia todo jogando. O dia todo. O dia todo. Acordava de madrugada também. Às vezes eu ia lá e jogava. E eu o tempo todo pensando em jogo. Ana Morgana ganhou visibilidade na internet depois que divulgou um desabafo falando do mal que os jogos virtuais provocaram na vida dela. Eu tô tão descontrolada. Tão que eu gasto no salário, no segundo tempo, nesse mês, tudo, 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 tudo. Eu pego qualquer dinheiro, eu quero gastar, eu quero ver, eu não tô aguentando mais. Isso aí é que nem droga, pessoal. Jogatina é que nem droga. É incrível, cara. As pessoas se deixam levar por pseudo-celebridades, cara. Sério, por pseudo-celebridades. Além de vender móveis da casa, como é o caso do sofá que ficava aqui nesse canto, a Ana também começou a buscar e pedir dinheiro emprestado para a família. A Kelly, que é a irmã da Ana, tava até contando pra gente aqui que ela mudou o comportamento todo depois que se considerou viciada em jogo. Sim, ela começou a pedir dinheiro pra mim, pro meu pai, pra minha prima. E sempre falava que, tipo, se era pra comprar alguma coisa. E a gente perguntava se era certeza que era pra comprar alguma coisa, porque a gente às vezes desconfiava. E a Kelly foi uma das primeiras pessoas que a Ana, de certa forma, acabou pedindo ajuda, porque ela chegou a ligar pra você, pra você vir e ficar com ela, para que ela não pegasse o telefone pra jogar. Sim. Pra mim pegar o telefone dela, pra ela não colocar mais dinheiro no jogo. Porque, assim, o dinheiro que ela pedia emprestado, às vezes, deixava um pouquinho na conta. Ela falava assim, pra mim vir, pra não deixar ela colocar mais dinheiro na conta. Pra não jogar. Que nem drogado mesmo, cara. Que nem drogado. E olha como a moça ficou ali, ó. Olha aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Por causa da divulgação feita por influenciadores digitais, que estão ficando milionários, enquanto os apostadores enfrentam dificuldades para superar o vício. Qualquer semelhança com a Igreja Universal é mera coincidência. Como é que você teve contato com esses jovens? Foi pelos influenciadores que eu comecei a ter contato. Você seguia influenciadores e aí começou, eles divulgavam isso. Isso, divulgavam. E aí, como eu via que eles tinham um ganho alto, eu falava, eu vou conseguir também. Os influenciadores desse país estão aí pra influenciar coisas do bem. E vícios só atraem coisas ruins pras pessoas. E esses vícios de aposta têm destruído famílias, destruído lares, têm matado pessoas. Como qualquer vício, né? Como qualquer vício, nenhum é saudável, né? Isso aí, pessoal, tá? Muito cuidado com as pessoas que você segue. Muito cuidado, porque a maioria, pessoal, principalmente esses grandes aí, é pra te tirar muito dinheiro, tá? Ou pra ganhar dinheiro em cima de ti, tá? De uma das duas aí, tá? Com toda certeza, tá? Eles não estão nem aí pra ti. Eles não ligam pra ti. Eles não respondem pra ti. Nunca, quando tu manda uma mensagem, né? Nunca. Eles querem só ficar ricos com as tuas custas, tá? É essa que é a grande verdade. Deixa teu like aí. Comenta aqui abaixo, que é muito importante. Se tu gostou do canal aqui, te inscreve, que é extremamente importante que tu te inscreva. Aí, tá? Esse é o vídeo de hoje aí, pessoal. Mais tarde tem vídeo lá no canal 2, tá? Mais tarde, lá umas duas da tarde, mais ou menos, tem vídeo no canal 2. Que é esse canal aqui, ó. Tá? Que tá passando aí na tela, né? É um aplicativo de celular. Quem se interessar, pessoal, só me mandar e-mail aí que a gente conversa aí, tá? Inclusive tem vídeo sobre isso lá também, tá? Pessoal, espero que todos tenham gostado do vídeo de hoje aí. Mais tarde, lá no canal 2, então, o vídeo aí do dia, tá? Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Criador abençoe a todos.